Fala aí galera, estamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar no play in story É um jogo de história aqui e aqui eu tomo bastante um taco de beisebol e o caminhão saiu fora Calma aí, eu vou ver aqui quanto tempo eu vou demorar pra eu chegar lá, calma aí Aí, finalmente, estamos chegando Espero que não demore, porque tá demorando É, tá demorando Crack 4 apresenta esperando que os jogadores carregue Que? É isso que ele apresenta? Agora sim, eu coloquei meu taco de beisebol, que vocês não estão vendo, eu também não Aqui ó, tô aqui na casa Tô com 20 dinheiro Olha aqui ó, peguei uma maçã Olha o gato aqui ó Eita, tomei dano, tomei dano Que isso Eu vou dormir num quarto azul Ele parece ser mais aconchegante Nossa senhora Ó Aqui é legal, tomar maçã Ai meu Deus, pega maçã Isso, peguei a maçã Agora eu não passo fome nunca Um negócio aqui, quadro Dá pra mexer nos quadros Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Não para de mexer Mexe Onde que fica os quadros lá Que tem aquele negócio lá Jailbreak Negócio do Jailbreak Outro jogo muito bom De prisão Muito bom esse jogo Sério Que? O cara renasceu Nossa senhora Que bizarro Eu tô ficando maluco Tchau Ó Tem uma maçã ali Ah tá Uma maçã lá de fora Ó Tem um player lá fora Não sei o que que ele tá fazendo lá Lá Sari Roblox Encontrou Croc Trancada Ó Encontrou o Croc Croc Meu Deus Pô tem alguma coisa aqui Por favor Ah não tem nada Eu pensei que tinha dinheiro E arrobar Mas não tem nada Ó Tem alguma coisa aqui É demasiado Alto pra entrar Talvez Não consegui ler Ó Subi num lugar Secreto Até game player Ó Eu vou ver se vocês conseguem ver Ó Tá ficando a noite A noite não sei Mas tudo bem Olha aí ó Vocês tão vendo Sente se o gente tava estresse Vão comer pizza Será que vai ser pizza? Vai ser hambúrguer? Eu vou querer pizza Bora lá Bora lá Bora lá Opa Alguém pediu o pedido de amizade? Eu não vou Me preciso abrir do negócio Meu Deus Opa Penso a pedido de amizade Tem alguma coisa lá Tá fora Ó Tenho um dummy lá na porta Vou escrever aqui. Tinha um túmina na porta. Gritando. Que medo. Vamos defender geral. Quem? É. Vamos defender geral. Pô, maluco. Eu sempre cuido. Aqui, ó. Que isso? Ai, corre. O negócio fica piscando. Eu nem ganhei a pizza. Eu nem comi a pizza. Vamos pra sala assistir TV. Cuidado. O cara tá falando ali. O cara tá falando ali. Pô, o cara ficou na minha frente. Mó, louco. Vamos, vamos. Olha. Entre aspas, permitido. E era muito difícil pra quem dançava. Porque sempre era uma coisa muito masculina. Ó, ó. Uma coisa de chegar. O dinuado. Eu sei que vocês tinham seguranças. Nossa. Olha que os bichos. Um sonho. Piroto. Olha aí, ó. Esses bichos aí eu não conheço, não. Eu não conheci hoje. É claro que eu conheço. Conheço desde 2020. Então, vou ter inglês. Ô, casca. Galera, tá em inglês. É, eu não, não sei inglês. Que ódio. Tá em inglês. O Arthur também não sabe inglês. Tô, maluco. Vamos dormir, vamos dormir. É isso mesmo. O jogo falou, vamos dormir. E agora vamos te dormir. Vamos. Sumo. Vamos esperar eu adormecer. Eita, preu. Tem um bicho aqui. Vamos lá, vamos lá, tá. Bora. Pou, pou, pou. Morreu, morreu. Dropa dinheiro aí. Me deu 10 reais. Com moral, olhar, fazer o bem. Independente do que sempre você seja, sabe o que é? Pô, tô com santo. Vamos lá, vamos lá. Eita, o quarto verde também. Vamos fechar de novo. Vamos ganhar mil reais. Como matar aquele cara, né? 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 Vamos fechar aqui. Daqui a pouco eu volto quando tudo estiver fechado. Falou. Eu vi que tem uns negócios aqui, madeira até na privada. O povo pode sair do esgoto. O cara é um gênio. O jogo falou que eu fui o que mais cuidou da casa boa. Tô feliz. Uou, anoiteceu rápido. Agora é a hora que todo mundo morre. Simplesmente. A pizza será dada a três meses dentro de 20, 19, 20, 20. Vou ter que esperar tudo isso. Vou ter que cortar. Gente, eu ganhei uma pizza. Tô feliz demais. Eita, preula. Corre. Corre. Corre o mais rápido. Corre o mais rápido. Esperamos que elas... Isso, isso, isso. Vamos dormir. Vamos dormir. Daqui a uma hora eu volto. Ah, meu Deus, tem uns bichos ruins. Só eu tô aqui. Mentira. Mentira. Ninguém tá no meu quarto. Ah, eu vou morrer. Eu não comi a pizza. Eu tenho que ir comer a maçã e a pizza. Me droga dinheiro aí. Tô pobre. Nossa, meu personagem ali tá chorando. Comi pizza. Comi a pizza. É uma delícia. Delícia. Eu fui atacado. Todos sobreviveram. Que era só um. Só eu. Meu Deus, tem muita pouca gente. O que? O povo tava querendo negócio. Calma aí. Volta aí. A janela quebrou. Morreu. Não acerta. Rian Fernandes. A porta do porão. Eu acho que tem um malvado. Ainda está lá. Eita. Eita. Ela tá tremendo. Eita. Corre. Corre. Eles parecem gigantes rápido. Escondem-se na cozinha ou nos armários da sala. Eu me escondi nos armários da sala. Isso vai dar certo? Claro que não. O que foi isso? Calma aí. Eu vou cortar mais um pouquinho. Calma aí. Os caras tão brigando no chat porque o outro tá falando. Pronto. Agora a gente pode descer. Corre o mais rápido. Vamos pro porão. Porão. Nossa senhora. Ah, eu já tenho uma arma. Eu queria tanto pegar essa. Ela é tão bonita. Mentira. É feia pra caramba. Aqui ó. Peguei uma maçã. Vou sobreviver. Mentira. É claro que eu vou. Então. Aqui tem também um óculos. Que é só pra mexer. Que que é isso? Buguei. Tem um chapéu. Tem outra maçã. Tô feliz. Tem uns negócios aqui. Ai, meu cu. Minha cu. Minha ca... Eles estão tentando entrar. Defenda o porão. O jogo disso. Tá? Tá. Bora lá. Tô. Minha marreta. Nem tem marreta no jogo. Mas tudo bem. Nossa menina. Já tá matando. Ai, eu não posso ficar aqui porque minha energia tá baixa. Eu vou ter que comer essas maçãs. Ih, não sobrou mais nenhum. Vou morrer. Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. Mata. Foda-se. Trocou dinheiro. Quando tem uma parte que tu vai no mercado, aí lá você precisa gastar todo o seu dinheiro. Algo deixou... Algo deixou... Caiu. 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 Encontrou um cadeado no chão. Isso deve... Ó, temos cama. Eu não vou ir dormir. Na verdade eu tenho. Calma aí. Eu vou cortar o vídeo. Ah não. Para com isso. Tudo bem. Vamos voltar à gameplay. Olha aqui, ó. Tô com minha negócio aqui. Saia do porão. Saia do porão. É claro que eu vou fazer isso. Pra morrer. Ah, não. Tô com a janela quebrada. A porta da frente foi arrombada. Sendo como eles saíram. Ufa, eles saíram. Eu tô menos feliz do que antes. Ó, aqui tem esse gelo. Mas esse gelo se tu... Pisa. Tuma, homem. Mas eu tô indo pro mercado. Mercado, a melhor parte. Aqui, ó. Mercado. Esse caminho do mercado. Por quê? Pra morrer. Legal. Ah, mas... Eu só vou comprar algumas coisas. Porque eu tô com 60... Dinheiro. Ah! Então como eu vou curar os negros? É claro que eu vou comprar isso. Pra eu me curar. Vou me curar. Ah, não. Eu comprei um negócio famoso. Ah, não vou ter que curar essa menina. Eu tô lá. Vou criar ela, curar ela. Isso aí. Ó, tudo lá. Gente, me ajuda. Porque eu tô ajudando vocês. Não você. Você não pode estar aqui. Eu sei lá. Se você é um inscrito meu, você pode não estar aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Ajuda. Muito alto. Muito alto. Boa, gente. É, aí eu tô feliz agora. Boa. Tô feliz. Como aí? Fica parada, menino. Você curou. Tem que ter uma panela. Ah, tudo bem. Muito alto. Ok. Vamos voltar pra casa. Porque eu não quero ser comido pelo ruim. A palavra do core. Ai, eu caí no gelo. Nossa senhora. Quebrei. Não preciso de ajuda não, menina. Menina do jogo aqui. Então, eu encaminho a casa. Não vai demorar muito, né? Vai demorar. É demais. Está ficando tarde. Volta para casa. Case. Case. Nossa. Esse jogo está com o português. O português desse jogo aqui. Nem parece que está em inglês. Sério. Case. Muito normal alguém falar isso. Meu Deus. Quem dorme comigo? Isso. Pelo menos um jogador dorme comigo nessa noite. Vamos dormir. Adeus. Bom trabalho. Vamos entregar recursos no mercado. A pizza chegará em breve. Sente-se na mesa. Tudo bem. Em breve é pra já. O jogo falou que alguém está na porta. Não abre, gente. Vai ser aquele... É aquele lá. É o entregador de pizzas. Mas é aquele lá ruim. O entregador do ruim. Eu vou falar. Aqui, ó. Vocês conhecem, né? Sabia. Sabia. Você ligou todas as luzes. Ou esse cara é... Aqui, ó. Vai ser o boss. O primeiro boss. A gente vai lutar. Ao vivo. Em live. Mentira. É só um vídeo. Mate. Mate o cara da pizza. Menina, tu é corajosa. Tu tá matando ele mais que eu. Eita. Eita, menina. Tá tomando. Tá tomando. Vai, 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 gente. Tira, menina. Tira. Uh, uh. Tô matando o boss. Ai, 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 ai. Esse bicho parece uma barata. Não sei por quê. Meu Deus. Ele é muito... Ele é muito bizarro. Meu Deus. O boss bizarro. Um pizzaiolo. Pizzaiolo é um boss de um jogo de terror. Meu Deus. Esse é o melhor jogo de terror de todos. Muito do Paraguai. Só eu que tô batendo nele. Vai, gente. Tô maluco. Depois de eu matar o boss. Mentira. De todo mundo matar o boss, eu volto. Isso aí. Matando o boss. Agora sim. Vamos voltar pra cama. Porque eu preciso de mais energia. Bom trabalho. Vou brincar. Ah, tem uma janela quebrada. Num quarto azul. Que é o meu quarto. Ah, não. Não. Eu volto quando depois eu dormir. Calma aí. Ai, meu Deus. Eu já tava acordado porque eu senti. Ai, meu Deus. Ele tá dando dano em mim. Ai, tem dois. Tem dois. Aí lascou. Meu fio. Mata, mata. Ai, ai, ai. Conseguimos. Agora eu vou dormir. Ai, não. O quarto azul foi atacado. Ninguém dormiu no verde, né? Ninguém. Duvido que alguém tenha dormido ali. Só três pessoas. Para com isso. Eita. Eita. Eita, treula. Vai vir o boss. Ah, não. Ah, não. Olha a lentidade do bicho. O cara deve ter... Tem uma diarreia que não consegue nem andar, né? Coitado. O bicho vai demorar três anos até chegar em nós. Meu Deus. Ah, eu tenho que ir para o esgoto. Corre. Tenho certeza lá estaremos seguros. Claro que estaremos. Um esgoto. Vai ter um monte de barata lá. É o bicho que eu mais tenho medo. Chegamos no esgoto. Tá cheio de barata. Mentira. Agora, essa parte eu não sei jogar, né? Alguém me explica como que joga? Você que é meu inscrito. E acha que isso é uma live. Explica para mim. Nossa senhora. Isso é idiota. Quem faz? Tá, 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 tá. Opa. Eita, eita. Eita. Ah, não. Não. Ih. Eu... 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 Eu sobrevivi um cara ali. Como que fala? Eu não sei. Sobrevive. Sobrevive, elimina. Ah, ah, ah. Me sobrevive. Ah, eu vou morrer. Não. Eu vou morrer. Gente. Eu vou morrer, por favor. Eu vou morrer. Pronto. Alguém me salvou. Mas eu acho que a gente... Vamos ir pro boss. Voa. Aí. Tamo na última parte do jogo. Olha, a gente tá na última parte do jogo. O rei me falha, eu contei o seu jogo. Agora, eu tô com medo. Esse jogo tá me dando uma loucura, gente. Eu acho que a gente tem que usar, não. Sabe? A gente tem que ter ela, sim. E não deixar o cara passar o limite. É, eu não tô vendo nada. Eita. Eita. Só tem eu no jogo. Ah, não. Eu vou morrer com certeza. Que? Ah. Olá. O meu nome é Heitor Assustador. Não, vamos pular essa para de morrer, ele disse. O que seria uma rosa sem alguns espinhos? Ah, vai ter espinhos. Vamos lá. Ai, ai. Eu morri. Eu morri.